Você vai perceber que essa casa tem muito pouco de madeira, o pouco de madeira por causa disso, porque nós fizemos uma concepção de concreto aparente, pré-moldados em concreto, pré-moldados em concreto e perfis de aço em vigas e pilares. Isso é uma técnica que não é muito simples de fazer e que eu consegui com esse arquiteto nosso. Qual que é o nome do arquiteto? Ele se chama Marcos Horta, um cara fabuloso e jovem. Para entrar nesse programa aqui com o professor Edmundo, o cara tem que ser um cara bacana mesmo, com certeza. Exatamente, é verdade, um grande pessoal. Então, gente, só interromper ele aqui um minutinho. Isso aqui acha pronto para comprar. Quem quiser usar para uma construção, está fácil de usar. Está fácil. Agora, isso aqui não, não existe. Isso aqui foi ele que criou. Então vai, Edmundo, fala como é que você falou isso aqui. Então eu vou resumir rapidamente. Isso aqui você compra em qualquer lugar, como a Vênica falou. Agora, isso aqui você tem que calandrar uma peça, colocar lá dentro, encaixar as duas, moldar uma na outra, fazer um bloco, colocar um vidro e fazer esse espelho, que a gente chama de espelho de relógio, que também é calandrado. Que isso aqui é um perfil chamado ter. Então é uma ideia que nasceu para você iluminar a parte interna da casa, né? Sem precisar de abrir portas e janelas. Essa aqui foi a ideia, usando esses pré-moldados. Os donos disso. E os fabricantes de pré-moldados tinham uma hora que queriam arrancar o cabelo da cabeça. E Edmundo, não me inventa mais coisa. Pelo amor de Deus, me compra a sua placa. E eu falava, não, eu quero isso e tal. Então vocês vão ver, aqui na frente só tem a porta e esses detalhes. E a casa está toda voltada para o fundo, que é privilegiado com as plantas. Exatamente. Então eu vou te convidar a entrar. Vamos entrar juntos, né Edmundo? É isso mesmo, é isso mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.